O que seu filho com 12 anos faz hoje? Napoleão, com 12 anos de idade, estudava o antigo testamento no texto original. Surpreendente, não é mesmo? Ele, nesta mesma época, argumentou que a república era a única forma de governo racional. Há 12 anos. Bem-vindos, meu nome é Marcos Mendonça, aqui é o canal Quem Sabe. Vamos conhecer a história de Champollion, que, com um real de alta traição, decifrou os hieróglifos. Champollion, ao contrário do irmão, não era partidário do imperialismo de Napoleão, nem um pouco. Ele era formando nas porrentes intelectuais que um dia viriam a desencadear a tal Revolução Francesa. Tinha uma ânsia por liberdade. Chegou a assaltar com bandeira em punho a cidadela de Viranobra. Nessa época, tinha terminado a primeira Era Napoleônica e iniciaram os bobons. Pegando com suas próprias mãos, atirar a bandeira com a flor de lixo alto da torre da cidadela e colocar em seu lugar a bandeira de três cores, o símbolo da nova liberdade. Mas não viemos aqui para falar de política, correto? Mas é sempre bom contextualizar o fato e as pessoas. Mas vamos rolar só mais um pouquinho. Em 10 de julho de 1809, foi nomeado professor de história na universidade. Isso, ele tinha 19 anos. Onde há pouco tempo atrás, ele tinha sido um aluno. Ele começou a dar aula para amigos, para festa. Ele proclamava a busca da verdade como o mais alto objetivo da pesquisa histórica, reclamando com isso a liberdade intelectual por decretos e intenções. Só para lembrar nos tempos de Napoleão com Miosas Velas e lugares do mundo, incluindo até o nosso período moderno, a história era moldada e nem sempre a verdade era transparecida. Mas aqui era conveniente. E isso não era certo para o nosso Chapono. Vamos colocar os Píblos Is. Ele nunca traiu suas ideias, embora muitas vezes ficava desanimado. Chegou a se sentir como Diógenes. Tem um vídeo aqui no canal sobre ele. O Chaves de Grego. Ele citava como ele arrumaria uma veste e moraria em um barril. Tamanho de desânimo que ele dava. Escrevi um site na escuta Napoleão. Mas em 19 de abril de 1814, os aliados entraram em Grenoble e amargurado lhe se perguntou se eliminaram o domínio da déspota que poderia começar o domínio das ideias. Mas com toda essa vida, ele nunca deixou sua paixão pelo estudo do Egito. Napoleão se guerregueu, retomou Grenoble e outros locais. E se encantou com as ideias de Chapoleão. Napoleão tinha estado no Egito ao contrário de Chapoleão, que apesar de muito estudo, nunca tinha estábua. Mas Napoleão caiu novamente e depois retornaram quem? Bobons de novo. Estão aí os bichinhos. Estão lá de vogue. Que começaram uma caça aos aliados de Napoleão. Vigiat, que era o irmão de Chapoleão, era muito conhecido por ser partidário de Napoleão. E além disso, as novas autoridades não viam distinção entre o irmão. E para penalizar a compra de um papiro egípcio por mil francos, em que ele desesperadamente se apressava em levantar capital para tal, não foi bimbista por um bom bom. Um fato interessante, que quando os realistas, os novos mandatários, marcharam sobre Grenoble, Chapoleão ia correr para saudá-los com uma liberdade. Mas mudou o rumo. E zarpou para a biblioteca, onde, com água e areia, apagou o fogo que poderia consumir seus papiros, arriscando a própria vida para isso. Professor destituído, banido, é o de alta traição pelos bombons? Mas como ele deu início a decifrar nos hierógrafos? Bom, vamos novamente à história, vamos lá para trás. Muitos tentaram decifrar. Como jesuíta, Atanardo Kirchner, inventor da lanterna mágica, publicou, em 1650 a 1654, quatro volumes com traduções de hierógrafos, mas sem a melhor semelhança do que mais tarde seriam os textos reais. Margin conheceu o estudo do copta, última forma de língua egípcia, o que era contestado por muitos sábios na época. Um século mais tarde, Vignas afirmava que os chineses eram colonos egípcios. E os ingleses falavam exatamente o contrário, uma época em que a ciência e a história engatinhavam em hipóteses. Uma descoberta da pedra de roseta. Era de se esperar que tudo isso fosse esclarecido, correto? Mas justamente o contrário que aconteceu. Era a época da imaginação. Um árabe chamado Afrimer Bin Abubafq desvendou um texto em que o cientista sério deu o trabalho de traduzir em um anônimo parisiense e chegou ao centésimo salmo. A vitória dos bons sobre os maus. Escrito há quatro mil anos antes de Cristo. Descrições estas encontradas no berisco de Porfilo. Chapoleon, meio que alheio a isso, se encontrava em seu gabinete, colocando em ordem e comparando, experimentando, aproximando cada vez mais na solução. Naquele tempo, lembro que se achava que os hieróglifos eram místicos, desenhos apenas, doutrinas secretas cabalísticas, astrológicos e por aí vai. O mundo das ciências da época seguia Oropolo, que achavam que eram apenas escritas de figuras e nada mais. Nada mais que um tipo de desenhozinho. A pequena criança lá do antigo Egito foi lá e ele saiu desenhando na parede, coisa feia. Mas Chapoleon ia na direção totalmente contrária a isso. Não sei precisar quando Chapoleon chegou à conclusão que as figuras eram na realidade letras, ou melhor, sinais fonéticos. Será que foi sorte alinhada a um conhecimento de décadas que ele vinha estudando? Aliás, eu conheci muito do Egito. Um dia se identificou a serpente deitada como um F, e assim se regressou a Pedra de Lozeta como escrita alfabética. Houveram pessoas como Thomas Young que teve resultados notáveis e que em 1818, ao tentar decifrar o nome de Ptolomeu, decompôs em sílabas e monossílabos. Chapoleon, entre os 221 grupos simbólicos de Young, 76 estavam corretos. O legado de Young fez com que Chapoleon visse que deveria começar a decifração pelo nome dos reis. Por que pelo nome dos reis? A Pedra de Lozeta, os sacerdotes egípcios, concederam honros especiais ao rei Ptolomeu Epifânio. O texto grego era perfeitamente claro. Então não seria óbvio que a única palavra digna de destaque deveria ser o nome do rei? Com isso se foi descobrindo nomes como de Cleópatra. E o Egito Antigo foi se abrindo aos poucos na história. De julho de 1828 a dezembro de 1929, Chapoleon fez a expedição ao Egito muito venerado lá pelo povo local e descobriu como que aquele cara sabia ler o texto dos antigos. Mas ele ainda era considerado alto traidor do governo francês. Mas, com essa expedição o Egito foi se descobrindo com Chapoleon. Não mais apenas se lia, mas se interpretava, se datava, colocava os pingulosias na história. Depois da morte de Chapoleon, a ciência da época tentou de todas as formas regularizar a descoberta. Achava aquilo ali ridículo. Meu Deus do céu, coisa horrível. Totalmente fora da ciência. Mas em 1896, em Londres, o francês Lepage Minot prestou a Chapoleon a homenagem que lhe era terida. 64 anos após a sua morte. Uma das coisas que aprendemos com a história de Chapoleon, primeiro que a ciência não é perfeita. Ela pode realmente falhar. Pois trabalhamos com os insumos que temos. E se eles estiverem errados, podemos envelhecer para caminhos que não traduzem o fato real. Se valendo persistência, mesmo com muitas correntes contra. Terceiro, história e verdade acima de tudo e de todos. Essa história nos leva sempre ao caminho. Confie em você. Confie na sua capacidade. Confie no seu coração e mente. E como Chapoleon, decifre e vença. Bom, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Espero vocês em mais uma aventura na ciência, história, economia e opinião galgada sempre na verdade. Vamos em frente. Se estiver no coração de vocês, se inscrevam, compartilhem e comentem. A verdade está lá fora e dentro de vocês sempre. Até breve. Tchau.